Membros e simpatizantes do MDM marcharam esta quarta-feira pelas artérias da cidade de Cleman para assinalar a passagem do nono aniversário da criação desta formação política. Na ocasião, Devis Simango, presidente do movimento, voltou a defender a necessidade de eleições diretas dos governadores e administradoras. Para Devis Simango, a eleição dos governadores e administradoras constitui princípios básicos da descentralização. São vírus moçambicanos colocados na Assembleia, mas estando na Assembleia é importante que as duas bancadas abram as portas para o debate em que os outros partidos de oposição, a sociedade civil, os moçambicanos em geral, tenham a oportunidade de se pronunciarem do seu pensamento com relação a isso. E eu acho que é muito importante esta abertura. Segundo, nós continuamos a defender a eleição direta dos presidentes dos conselhos municipais, a eleição direta dos governadores, a eleição direta dos administradores. Havendo esta contraparte das duas bancadas, que podem fazer dois terços, fazer passar esta lei, a revelia dos moçambicanos, há que encontrar meio termo. Simango explica ainda que para tal é necessário que haja uma comunicação condigna entre os partidos. Em cada nível da Assembleia, para ter o 50 mais 1, portanto isso iria dar uma estabilidade de governação. A outra alternativa seria haver cabeça de lista. O partido político indica a tal cabeça de lista quando tiver, mas com esta maioria relativa. Mas mesmo assim, tem que negociar com os outros eleitos dentro da Assembleia para garantir os 50 mais 1. Portanto, nós queremos estabilidade. E naturalmente, sentimos que o presidente da República até pode demitir um governador. Com os nove anos da sua existência, o Partido Movimento Democrático de Moçambique conseguiu conquistar quatro municípios para além de estar representado na Assembleia da República.